Atenção motoristas, porque está proibido a partir de hoje estacionar na Avenida Sandoval Rochelas na Ponta Verde, isso nos dois lados, nos dois sentidos, indo para a praia e voltando da praia para o bairro do Poço, digamos assim. Essa proibição nos dois sentidos começa das sete da manhã até as sete da noite em dias úteis. Essa medida, segundo o DMTT, tem como objetivo garantir mais fluidez ao trânsito local. WT, nosso William Tavares, esteve por lá para conferir de perto toda essa mudança e movimentação. Vamos ver. A partir desta segunda-feira, está proibido estacionar nos dois sentidos da Avenida Sandoval Rochelas na Ponta Verde. Isso é válido para os dias úteis, das sete da manhã às sete da noite. De acordo com o DMTT, o objetivo dessa medida é garantir mais fluidez no trânsito para quem segue no sentido praia e para aquele motorista que vai em direção à rua Soldado Eduardo dos Santos. Em toda a extensão da avenida, foram colocadas placas de sinalização para alertar e orientar os condutores. Nesta segunda-feira, a nossa equipe veio acompanhar de perto o movimento e, como você pode ver nas imagens, está tranquilo no que diz respeito a respeitar essa recomendação que foi feita pelo DMTT. Da Ponta Verde, William Chavares.